A estreia do Pato Futsal em casa foi na data em que o time completava 10 anos de história. Mas com bola rolando, foi Luquinhas que roubou a bola de Johnny e de longe fez 1 a 0 dois vizinhos. Como o Pato estourou em faltas, tiro livre para o galo e Gugu Flores converteu 2 a 0. No segundo tempo, Anderson Negão encontrou Gugu Flores para tirar de Johnny e fazer 3 a 0 galo. A reação do Pato começou nesta jogada pela direita. Selbach chutou cruzado e Joãozinho escorou 3 a 1. Depois, Johnny tentou passe para Denner. Ela desviou em Sidney e foi para a rede 3 a 2. Faltando 6 minutos, jogada rápida do Pato. E Rabisco rolou para Peru. Fuzilário Bério, 3 a 3, resultado final. No grupo, o galo lidera com 4 pontos. O Pato marca o primeiro ponto na tabela. O Pato化ado